Não pode comprar uma moto que já se zanga logo Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, escolha o melhor local aqui Você pode colar aqui, ó Pode? Vamos lá Ai, tu tá doida, menina! Bolsonaro na minha moto, não! Sai, cachorro! Sai, vagabundo! Pode tirar, Bolsonaro, não! Eu não aceito, Bolsonaro! Vem cá, cachorro! Vem cá!